Que tal comer um pastel recheado com borda de catupiry? Tenho certeza que desse jeito você nunca comeu! Então vamos lá que eu vou te ensinar! Olha só pessoal, é super fácil de fazer! Primeiro eu vou preparar o recheio. Eu vou rechear os pastéis com presunto, queijo, tomate e muito orégano pra ficar assim com sabor de pizza. Então eu tô aqui picando o presunto. Vou ralar um pouco de queijo. Um pouco não, bastante, porque eu gosto bem queijudo. Se você também gosta de muito queijo, já deixa o seu like no vídeo e comenta aqui embaixo pra eu ficar sabendo. Depois de ralar eu vou misturar tudo. Aqui tá o queijo, vou colocar bastante presunto também e vou picar o tomate. Depois de picar o tomate, eu vou misturar junto com o nosso recheio que estava reservado. Então aqui eu tenho queijo, presunto, tomate, coloquei orégano e temperei com um pouquinho de sal. Agora com o recheio pronto, vamos começar a montar o nosso pastel. Eu vou fazer assim, vou colocar um pouquinho do recheio bem no centro e vou fechar como eu estou mostrando pra vocês, bem rente ao recheio pra sobrar o espaço pra gente fazer a borda. A minha massa de pastel é pequena, se fosse maior teria ficado bem melhor. Aí nessa bordinha que sobrou, eu vou preencher com catupiry e vou tentar fechar bem fechadinho pra não vazar o recheio. Ficou assim. Vou fazer mais uma vez pra mostrar esse processo pra vocês. Coloco o recheio. Primeiro fecha bem rente ao recheio. Você pode utilizar o garfo também pra fazer isso. Como eu estou mostrando pra vocês. E agora eu vou preencher esse espaço que ficou faltando aqui com catupiry. Dessa forma, pessoal, o pastel fica bem recheado e fica uma delícia. Você pode variar os recheios, pode fazer pastel de frango com borda de catupiry e fica uma delícia. E agora eu vou fechar desse jeito com o garfo. Pra lacrar bem e não vazar o recheio na hora de fritar. Agora com o óleo bem quente, nós vamos começar a fritar os pastéis. Esse processo é bem rapidinho. Nesse primeiro pastel, meu óleo não estava muito quente. No próximo vai estar perfeito. Mas é bom que deixa o queijo bem derretido. E assim ficou pronto. Agora eu vou fritar todos os pastéis que eu preparei. E rapidinho fica pronto o nosso lanchinho da tarde. Olha só, pessoal, fica demais. Fica ali com o recheio e uma borda deliciosa. Esse aqui é só de queijo. Então é um pastel de queijo com borda de catupiry. Fica uma delícia. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou o pastel recheado com presunto e queijo. Olha só como a borda fica toda preenchida. Esse é de presunto e queijo com borda de catupiry. Vocês precisam testar aí na casa de vocês e depois me contem o que vocês acharam. Eu achei muito gostoso porque o recheio fica assim completamente em todo pastel. Então é isso, pessoal, se vocês gostam de receitas fáceis, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal pra você acompanhar todas as nossas receitas. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!